É uma índia com colar A tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou E são descílios em pleno ar A casa de filhos vem o pai Eu a vou como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor Barre a lua por que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vital Eu trocaria a eternidade por essa noite Por que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol Se não se for Se não se for Por que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar? Pura a semente dura Pura a semente dura, o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas asas Você me falou O que você está fazendo? O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Está fazendo assim? Sim Obrigado.